Olha, fantástica, nossa secretaria particularmente, que é um braço da prefeitura, ela toma conta do programa de inclusão digital. O programa Telecentros, hoje com um milhão, quase um milhão e oitocentos mil usuários. Grande parte dele, juventude. Então, a Campus Party, por trazer tecnologia, trabalhar com jovens, para nós é uma troca de experiências fantásticas. Então, a cada ano da Campus Party, a prefeitura absorve muito do que tem aqui e acaba levando para o programa Telecentros. Então, em tudo por tudo, para nós, secretaria, para nós, prefeitura, você pode ter certeza que é fantástico. Então, o papel da participação em parceria aqui, basicamente, é o programa Telecentros, é o programa de inclusão digital. E a gente tem uma grande vaidade, porque nós levamos equipamentos, internet, banda larga, para pessoas que, muitas vezes, não têm condições de ter. O programa está todo focado nas periferias. Então, quando você se depara num evento democrático desse, onde eu consigo trazer o meu usuário, que não tem, muitas vezes, condições de ver tanta tecnologia junto. Então, essa ligação prefeitura, Campus Party, esse evento, através da participação em parceria, eu acho que, cada vez mais, vai trazer para o usuário do Telecentro, a população de São Paulo, novas tecnologias e mais novidades, cada vez mais. Olha, a mensagem que eu mando é que aproveitem esse evento maravilhoso, aproveitem a oportunidade de ter um evento internacional na cidade de São Paulo. cuidado com tanto carinho, com tanto zelo, para trazer para vocês tecnologia, informação e, cada vez, vocês se prepararem para ter um Brasil melhor, aproveitando do conhecimento. Conhecimento hoje é tudo e Campus Party é puro conhecimento.